Amor Amor Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Você eu lavo tudo Cadeira, dinheiro, anudo E até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu sou mesmo exagerado 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 Obrigada.